Hora das Almas 6 Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, e por meio do Coração Doloroso de São José. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave José, homem justo, a sabedoria está convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa, São José, digno Pai e protetor de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos pedindo ao grande São Miguel e aos santos anjos que rezem conosco estas santas orações, pelas santas almas do purgatório. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo querendo perder e condenar as almas. Amém. Amém. Mensagem de Santa Filomena, nas aparições de Carapicuíba, do dia 17 de fevereiro de 2014. Ouçamos. Renato, incentiva sempre as almas a rezarem, a oferecerem os méritos da Santa Missa, as indulgências e orações do Santo Rosário, as orações da Hora das Almas, assim como muitas outras orações ejaculatórias pelas santas almas do purgatório que tanto precisam. É bom e santo rezar pelos mortos e recomendá-los ao Senhor e a Sua Divina Misericórdia. Rezar pelos mortos é acreditar que a vida não acaba aqui e que os que partiram deste mundo os precedem na eternidade com o Divino Esposo Jesus ou nas penas eternas do inferno. Nós, os santos, rezamos sempre com grande caridade pelas santas almas do purgatório e nossa oração alivia os seus suplícios e as encoraja e concede a esperança. Contudo, a nossa oração por si só não pode libertá-las daquele local de expiação, se não unida a vossa oração da igreja combatente, militante. Com a vossa oração unida a nossa, nós, os santos, podemos descer ao purgatório, assim como a Santíssima Virgem, não só para dar alívio a estas almas, mas também para libertá-las do purgatório. Por isso, não deixeis nenhum dia de conceder a vossa oferta, a vossa esmola diária de oração e boas obras, atos de caridade e penitência pelas santas almas do purgatório, a fim de que, por este meio, o céu, a graça de Deus, possa cada vez mais ajudar a terra e preservá-los de todo o mal e de todo o pecado. Renato, eu estou muito feliz com a citação, a súplica dirigida a mim em união com o Santo Cura de Ar, pelas santas almas do purgatório, e tenho tratado de atendê-los prontamente, rezando convosco estas orações, recebendo-as com a Mãe de Deus e São José. E depois, descendo eu mesma ao purgatório, para derramar esta chuva de graças e para quebrar, romper com a espada da vossa caridade, amor e oração, durante esta hora de oração, as cadeias que ainda retém as almas do gozo de Deus, da visão beatífica nas penas do purgatório. Rezem sempre mais e com perseverança. Acreditai no poder da oração. Ela pode mudar tudo. Eu, Filomena, te abençoo hoje, Renato, meu estimado amigo e todas as almas de boa vontade daqui deste lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, Renato. A paz a todos vós. Meditações Maria Zima nos conta Nossa Senhora, a Mãe de Misericórdia, quando seu nome ecoa no purgatório, as almas sentem uma grande alegria. Uma alma disse que, no dia da Assunção, que na sua morte, a Virgem Maria tinha pedido a Jesus a libertação de todas as almas que se encontravam no purgatório, e Jesus tinha atendido o pedido de sua mãe. Assim, no dia da Assunção, essas almas tinham acompanhado a Santíssima Virgem ao céu, porque ela fora, então, coroada como Mãe de Misericórdia e Mãe da Graça Divina. No purgatório, Maria distribui as graças segundo a vontade divina. Ela passa com frequência pelo purgatório. Terço das Almas Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos continuar meditando as revelações de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Zima, falando do purgatório e da realidade das almas naquele lugar de expiação, rezando de modo contínuo a oração dos requiants, segundo as meditações da Beata Ana Maria Taígi, nos méritos da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira dezena Vamos continuar meditando algumas respostas de Maria Zima sobre a realidade das almas do purgatório. Maria, tu foste convidada diversas vezes a sofrer pelas almas do purgatório para libertá-las. Pode nos dizer que coisas provastes e vivestes naquele momento? A primeira vez que uma alma de uma mulher me perguntou se eu queria sofrer por três horas por ela, eu disse para mim mesma, se é só por três horas, vou aceitar. Mas aquelas três horas me pareciam que duravam três dias. Os sofrimentos eram terríveis. Mas no final, olhei para o relógio e vi que haviam passado somente três horas. Esta alma depois me disse que por eu ter aceitado sofrer por três horas, ela havia sido poupada de passar mais vinte anos de purgatório. Mas como sofrendo só três horas por esta alma reparaste vinte anos de purgatório? O sofrimento sobre a terra não tem o mesmo valor. Quando se sofre sobre a terra, podemos crescer no amor a Deus e podemos conquistar méritos. Isto não é o caso do sofrimento do purgatório, que serve somente para purificar os pecados. Tudo isso é muito encorajador, porque pode dar um significado extraordinário aos nossos sofrimentos. Enquanto que todos os sofrimentos oferecidos voluntariamente ou involuntariamente, todos os sacrifícios, também os mais pequenos que podemos fazer, as doenças, o luto, as desilusões, as amarguras da vida, todos esses sofrimentos, se os vivermos com paciência, se aceitamos com humildade, pode ser uma potência incrível de ajuda para as almas. A coisa mais importante a fazer é unir os nossos sofrimentos aos de Jesus e depositá-los nas mãos da Virgem Maria, pois ela sabe como utilizar melhor, do melhor modo, porque nós mesmos não conhecemos as necessidades mais urgentes que estão em torno de nós. Por tudo isso que fazemos pelas almas, Maria Santíssima, nossa boa Mãe, saberá nos recompensar na hora da nossa morte. Um outro meio muito eficaz para libertar as almas do purgatório é a Via Sacra, contemplando os sofrimentos de Jesus. Começamos pouco a pouco a odiar o pecado e a desejar a salvação de todos os homens. E esta disposição do coração dá às almas um grande alívio. A oração da Via Sacra suscita também o arrependimento das nossas culpas. Outra ajuda muito importante para as almas do purgatório é resitar o Sacratíssimo Rosário, o próprio Rosário dos Defuntos. Por meio do Rosário, numerosas almas são libertadas todos os anos do purgatório. E aqui é preciso dizer que também é a própria Mãe de Deus que vem sempre ao purgatório para libertar as almas. E é por isso que as almas do purgatório chamam a Virgem Maria, Mãe da Misericórdia. Isto é muito belo. As almas dizem que também as indulgências têm um grande valor, seja para a libertação delas, seja para nós. E talvez seja uma verdadeira crueldade não aproveitar estes tesouros que a Igreja nos propõe em favor das almas do purgatório. Olhando para estas indulgências, seria preciso longo tempo para explicar tudo aqui. Mas eu vos aconselho a ler o maravilhoso escrito de Paulo VI, de 1968, sobre este assunto. Certamente, podemos dizer que um meio muito eficaz para as almas do purgatório é a oração em geral. Todas as formas de oração. Eu vos ofereço, meu adorado Jesus, em auxílio das almas do purgatório, os merecimentos dos sofrimentos e das dores que sofrestes pela nossa redenção. E começo contemplando aquele sangue que transudou de vosso corpo por causa da tristeza e da angústia que vos assaltou no Jardim das Oliveiras. Dê-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dê-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dê-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dê-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Almas santas, almas do purgatório, rogai a Deus por mim, que eu rogarei por vós, para que vos conceda a glória do paraíso. Segunda dezena. Também aqui tem um outro testemunho para contar-lhes. É o testemunho de Herman Cohen, que era um artista hebreu convertido, que sempre teve uma verdadeira veneração pela Eucaristia. Em 1864, depois da sua conversão ao catolicismo, deixou o mundo e entrou em uma ordem religiosa muito austera. Adorava ardentemente o Santíssimo Sacramento, pelo qual nutria uma profunda veneração. Durante a sua adoração, rezava e suplicava ao Senhor para converter sua mãe, porque ele amava muito. Mas, eis que sua mãe morre repentinamente, sem ser convertida. Então, Herman, cheio de dor, se prostra diante do Santíssimo Sacramento chorando. Muito, porém, rezava, dizendo, Senhor, eu vos devo tudo, é verdade. Mas que coisa vos deixei faltar ou vos neguei? A minha juventude, a minha esperança no mundo, o bem-estar, a alegria na família, Um repouso, talvez meritório, tudo eu sacrifiquei no momento em que vós me chamastes. Também o meu sangue teria vos dado, e vós, Senhor, na vossa eterna bondade, Nos prometeu de deixar as cem ovelhas por uma. Vós esquecestes a alma de minha mãe. Meu Deus, meu Deus, eu sucumbo a este martírio. Um gemido elevou-se de sua boca, que sufocava o seu pobre coração. De repente, inesperadamente, uma voz misteriosa fala ao seu ouvido, Homem de pouca fé, tua mãe está salva. Saiba que toda oração tem um grande poder junto de mim. Eu acolhi todas as orações que me fizestes e oferecestes por tua mãe. E a minha providência levou em conta na sua última hora. No momento em que ela expirou, eu me apresentei diante dela, E quando ela me viu, gritou, Meu Senhor e meu Deus, Tenhas coragem, meu filho, tua mãe não foi condenada, E as tuas súplicas fervorosas a libertarão logo da prisão do purgatório. Logo depois, o referendíssimo Padre Irmã teve uma outra revelação de que sua mãe já havia subido ao céu. Também eu vos sugiro a oração de Santa Brígida, que é bastante recomendada pelas almas do purgatório. Gostaria de dizer-vos ainda mais, Que as almas que estão no purgatório não podem fazer mais nada por si mesmas. São totalmente impotentes, e se os vivos não rezarem por elas, ficarão no completo abandono. Eis porquê. É preciso utilizar o poder imenso, incrível, que todos nós temos nas próprias mãos, Para ajudar e libertar as almas que sofrem. Se em nossa presença, uma criança caísse de uma árvore, E sofresse uma horrível fratura, Será que algum de nós não pensaríamos em socorrê-la? Certamente se faria de tudo por ela. Do mesmo modo, devemos colocar no nosso coração, Estas almas, que esperam de nós alguma ajuda, E que são aliviadas por causa dos nossos sofrimentos e das nossas orações. Esta, talvez, seja a maneira mais bela de exercitar a caridade. Eu penso, por exemplo, no bom samaritano do Evangelho, Diante do homem que estava quase morrendo na estrada. Sem dúvida, estava ensanguentado. Pois bem, este homem dependia completamente do bom coração de um transeúnte. Eu vos ofereço, meu adorado Jesus, Pelas almas do purgatório, Assuma a aflição que vos contristou o coração, Ao ver um discípulo vosso, Judas, por vós amado e favorecido, Tornar-se um perseguidor, E trair-vos com um beijo sacrílego, Para vos entregar, Nas mãos de cruéis inimigos. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Almas santas, almas do purgatório, rogai a Deus por mim, que eu rogarei por vós, para que vos conceda a glória do paraíso. Terceira dezena Maria, por que uma vez já no purgatório não se pode conquistar méritos e só aqui na terra se pode? Porque no momento da nossa morte, os méritos terminam. Somente aqui na terra se pode reparar os males que fizemos. E já as almas que estão no purgatório não têm mais essa possibilidade. Por isso, os anjos têm ciúmes de nós, porque temos a possibilidade de crescer enquanto estamos sobre a terra. Infelizmente, muitas vezes, o sofrimento na nossa vida nos faz rebelarmos e temos dificuldade de aceitar e de vivê-la bem. E como podemos viver o sofrimento para que possamos dar fruto? O sofrimento é a maior prova do grande amor que Deus tem por cada um de nós. E se oferecermos com todo o coração, poderemos salvar muitas almas. Mas como poderemos acolher um sofrimento como um dom e não como uma punição ou castigo? É preciso oferecer tudo à Santíssima Virgem Maria, porque é ela que melhor sabe quem precisa mais desta oferta para ser salvo. Amém. E mandou de volta ao governador romano. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Almas santas, almas do purgatório, rogai a Deus por mim, que eu rogarei por vós, para que vos conceda a glória do paraíso. Quarta dezena Aqui, a propósito do sofrimento, quero contar-lhes um testemunho que Maria nos deu. Esse fato aconteceu no ano de 1954. Uma série de avalanches desastrosas se abateu sobre um vilarejo vizinho ao seu e causou gravíssimos danos. Outras avalanches se precipitaram em direção do lugarejo, onde mora. Mas aconteceu que a avalanche parou de uma maneira quase milagrosa diante do lugarejo sem causar nenhum dano. Um certo dia, as almas lhe disseram que no lugarejo havia vivido e morrido uma mulher que, por 30 anos, esteve doente. Durante esse período, havia sofrido terrivelmente e oferecido todos os seus sofrimentos pelo bem de sua pequena cidade. As almas lhe disseram ainda que, graças aos seus sofrimentos suportados com paciência nesses 30 anos, a cidade foi poupada de ser engolida pela avalanche. Se essa mulher tivesse tido uma boa saúde, não poderia ter protegido a sua cidade. Junto aos nossos sofrimentos suportados com paciência e oração, podemos salvar muitas almas. Não podemos olhar sempre o sofrimento como uma punição. Pode ser aceito como uma expiação, não só para nós mesmos, mas, sobretudo, para os outros. Jesus Cristo era inocente e foi Ele quem sofreu mais que todos como expiação pelos nossos pecados. Não, elas querem e desejam ser purificadas e compreendem que seus sofrimentos são necessários. Eu vos ofereço, meu adorado Jesus, pelas almas do purgatório, a amargura que turbou o vosso espírito, quando tu, inocente e justo, fostes pelos judeus posposto a Barrabás, sedicioso e assassino, e em seguida amarrado à coluna sem qualquer misericórdia, e foste açoitado com inúmeras chebatadas. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Almas santas, almas do purgatório, rogai a Deus por mim, que eu rogarei por vós, para que vos conceda a glória do paraíso. Quinta dezena Qual é o valor da contrição e do arrependimento no momento da morte? A contrição é importantíssima. Os pecados são comumente remidos, mas resta a consequência do pecado. Se desejam obter indulgência plenária no momento da morte, isto é, para irem diretamente ao céu, é preciso que as almas se libertem de tudo o que as prende. E agora, quero me referir a um testemunho muito significativo que nos contou Maria. Havia um pedido para que ela se informasse sobre uma mulher cujos parentes pensavam que havia se condenado por ter tido uma vida muito pecaminosa. Ela fora vítima de um acidente. Caiu de um trem que a fez morrer. Uma alma me disse que essa mulher havia sido salva de ir para o inferno, porque no momento da sua morte havia dito, Tu fazes bem em tirar minha vida, assim não poderei mais te ofender. E isto fez com que Deus cancelasse os seus pecados. Isso é muito significativo, porque um só ato de humildade, de arrependimento no momento da morte nos salva. Isto não significa que esta mulher não tenha passado pelo purgatório, mas se salvou de ir para o inferno que merecia por causa de sua conduta. Maria, queria te perguntar ainda. No momento da morte, há um tempo em que a alma tem a possibilidade de voltar-se para Deus antes de entrar na eternidade? Um tempo, se queremos, entre a morte aparente e a morte real? Sim, o Senhor dá alguns minutos a algumas almas, para que se arrependam de seus pecados e decidam se aceitam ou não ir para Deus. Neste breve tempo, se vê como um filme a própria vida. Eu conheço um homem que acreditava nos preceitos da igreja, mas não na vida eterna. Um dia, ele adoeceu gravemente e entrou em coma. Ele se viu em um quarto, onde na parede haviam escrito todas as suas ações, boas e más. Depois, os escritos desapareceram junto com a parede e tudo depois se tornou infinitamente belo. E depois que ele saiu do coma, decidiu mudar de vida. Também este episódio é igual a tantos outros falados neste livro, a vida, a outra vida. A experiência momentânea da luz sobrenatural é tal que aquelas pessoas não podem viver como haviam vivido antes. Eu vos ofereço, meu adorado Jesus, Dali, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dali, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dali, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dali, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dali, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dali, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dali, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dali, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Almas santas, almas do purgatório, rogai a Deus por mim, que eu rogarei por vós, para que vos conceda a glória do paraíso. Clamor pelas almas do purgatório Ó Pai de toda misericórdia, tende piedade das almas benditas do purgatório. Ó piedosíssimo Redentor do mundo, Jesus Cristo, livrai as almas do purgatório de seus tormentos. Espírito Santo, Deus de amor, livrai as almas dos fiéis defuntos de suas grandes penas. Virgem Maria, cheia de graça, Mãe de misericórdia, alcançai as almas perdão e misericórdia. Todos os anjos, visitai-as e consolai-as no seu cárcere. Todos os santos e bem-aventurados no céu. Rogai pelas almas do purgatório que tanto sofrem. Prostrai-vos todos diante do trono de Deus, pedindo perdão e misericórdia por elas. Ó Deus, atendei as súplicas dos vossos santos e livrai as almas que tanto sofrem no fogo do purgatório. Eu clamo juntamente com eles a vós, Senhor. Olhai propício para o purgatório e lembrai-vos de vossa piedade e misericórdia. Ó como são terríveis as chamas do purgatório, tão cruéis as dores que lá as almas sofrem. Pela paixão e morte de Jesus Cristo, tende piedade delas. Ó Pai de misericórdia, ó Deus de toda a consolação. Eu vos ofereço, para a purificação das almas dos fiéis defuntos, as lágrimas de Jesus, e para alívio de suas penas e dores, vos ofereço o preciosíssimo sangue do vosso divino Filho. Eu vos ofereço, para a expiação de suas culpas, os tormentos que Jesus sofreu na cruz, e, para perdão de seus pecados, todos os horrores que o mesmo Jesus padeceu na sua agonia. Eu vos ofereço, para seu livramento, todas as santas missas e o sagrado corpo e precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente sobre os nossos altares. Ó meu Deus, Pai de misericórdia, aceitai propício este oferecimento e salvai as almas do purgatório, pelo amor de Maria Santíssima, e, sobretudo, pelo amor de Jesus Cristo, vosso divino Filho, nosso Senhor. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno, entre os resplendores da luz perpétua. Descansem em paz. Amém. Oficio das benditas almas do purgatório. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Regina apóstolo oroo. Quira oral médica. Santa Micael Gabriela buffal. Matinas Abrirei meus lábios em tristes assuntos Para sufragar aos fiéis defuntos Sede em meu favor, Salvador do mundo E das almas santas do lago profundo Nós vos pedimos pronta salvação Preferindo aquelas da nossa intenção Para que por vós, Jesus sumo bem Elas já descansem para sempre Amém Deus vos salve Cristo em vossa paixão Redentor das almas dos filhos de Adão Por tal benefício público e notório Socorrei as almas lá no purgatório Não entreis com elas, Senhor, em juízo Para que não tenham total prejuízo Porque na presença do crucificado Nenhum dos viventes é justificado Pelo santo sacrifício da Sagrada Missa Não useis com elas da vossa justiça Com as tristes almas, Senhor meu, usai Das misericórdias de Deus vosso Pai Vós sois o Cordeiro, todo ensanguentado Para o bem das almas, tão sacrificado Supra o vosso sangue, precioso e santo O dever das almas que padecem tanto Peçamos a Deus a eterna luz Para os que já dormem em Cristo Jesus Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório Em favor das almas, lá no purgatório Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oração Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso Supremo dominador dos vivos e dos mortos Pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho E também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe E por todos os merecimentos dos bem-aventurados Concedei propício o perdão das penas que merecem As almas dos fiéis defuntos Pelas quais fazemos estas preces Para que livres do purgatório Possam gozar da eterna glória Por todos os séculos dos séculos Amém Prima Sede em meu favor, Salvador do mundo E das almas santas do lago profundo Nós vos pedimos pronta salvação Preferindo aquelas da nossa intenção Para que por vós, Jesus sumo bem Elas já descansem para sempre Amém Deus vos salve, ó Excelso Senhor compassivo Das almas que penam entre tal fogo vivo Segundo o batismo lhes dai, meu Senhor Batismo de fogo purificador Como em Babilônia os três inocentes Só de vós se lembram nas chamas ardentes Só a vossa clemência as pode remir Do fogo que arde sem as consumir Fogo que formastes com tais predicados Para a expiação dos nossos pecados Muito mais ativo que o calor do sol Pior que uma frágua que um vivo crisol Supra o vosso sangue que é tão meritório O dever das almas lá no purgatório Aplacai das chamas também o calor Daquele tremendo fogo expiador Peçamos a Deus a eterna luz Para os que já dormem em Cristo Jesus Ouvi meu bom Deus o deprecatório Em favor das almas lá no purgatório Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oração Onipotente e misericordioso Deus E Senhor nosso Supremo dominador dos vivos e dos mortos Pelos merecimentos infinitos Do vosso unigênito Filho E também pelos grandes merecimentos Da sempre Virgem Maria Sua Mãe E por todos os merecimentos Dos bem-aventurados Concedei propício o perdão Das penas que merecem As almas dos fiéis defuntos Pelas quais fazemos estas preces Para que livres do purgatório Possam gozar da eterna glória Por todos os séculos dos séculos Amém Terça Sede em meu favor salvador do mundo E das almas santas do lago profundo Nós vos pedimos pronta salvação Preferindo aquelas da nossa intenção Para que por vós Jesus sumo bem Elas já descansem para sempre Amém Deus vos salve Pai Dê misericórdia Onde respondece a paz e a concórdia Por tal excelência Quem vós adoramos Socorrei as almas Por quem suplicamos Tão aferrolhadas Como Manassés Mover lá não podem Nem mãos e nem pés Privadas de verem Ao grande Adonai Seu eterno Rei Seu divino Pai Mais penalizadas Do que Absalão Por já não gozarem De Deus a visão Como Santo Jó Tão amargamente Lágrimas derramaram Para Deus somente Qual Rei profeta Seus olhos aflitos Estão já enfermos Por falta de espírito Médico divino Só vossa virtude Pode dar as almas Eterna saúde Peçamos a Deus A eterna luz Para os que já dormem Em Cristo Jesus Ouvi meu bom Deus O deprecatório Em favor das almas Lá no purgatório Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus E nossa mãe Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Oração Onipotente E misericordioso Deus E Senhor Nosso Supremo Dominador Dos vivos E dos mortos Pelos merecimentos Infinitos Do vosso Unigênito Filho E também Pelos grandes Merecimentos Da sempre Virgem Maria Sua mãe E por todos Os merecimentos Dos bem-aventurados Concedei propício Perdão Das penas Que merecem As almas Dos fiéis Defuntos Pelas quais Fazemos Estas preces Para que livres Do purgatório Possam gozar Da eterna glória Por todos Os séculos Dos séculos Amém Sexta Sede em meu favor Salvador do mundo E das almas Santas Do lago profundo Nós vos pedimos Pronta salvação Preferindo Aquelas Da nossa intenção Para que por vós Jesus sumo bem Elas já descansem Para sempre Amém Deus vos salve Nosso divino Mecenas Protetor das almas Que estão entre penas Vós sois Nosso irmão Pela humanidade Nosso advogado Com a divindade Derramai mil graças Dessas santas mãos Sobre as pobres Almas Dos nossos irmãos Obrai pois com elas Já com brevidade Um gasto estupendo Da vossa bondade Apressai as horas Chegai os momentos De finalizarem Seus grandes tormentos Não vos recordeis Dos tempos passados Quando cometeram Seus grandes pecados Supra o vosso sangue Tão satisfatório O dever das almas Lá no purgatório Acabai as vossas Correções fraternas Para que já gozem Delícias eternas Peçamos a Deus A eterna luz Para os que já dormem Em Cristo Jesus Ouvi meu bom Deus O deprecatório Em favor das almas Lá no purgatório Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus E nossa mãe Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Oração Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso Supremo dominador Dos vivos e dos mortos Pelos merecimentos Infinitos Do vosso Unigênito Filho E também Pelos grandes Merecimentos Da sempre Virgem Maria Sua Mãe E por todos Os merecimentos Dos bem-aventurados Concedem propício Perdão das penas Que merecem As almas Dos fiéis defuntos Pelas quais fazemos Estas preces Para que livres Do purgatório Possam gozar Da eterna glória Por todos Por todos os séculos Dos séculos Jesus sumo bem Elas já descansem Para sempre Amém Deus vos salve Cristo Pastor piedoso Das almas benditas Do lago penoso Libertai as almas Pastor sempiterno Daquele lugar Que é junto do inferno Qualquer dessas almas Que pena terá Porque no inferno Quem vos louvará Nestas tristes almas Senhor acabai Os justos castigos De Deus vosso Pai Supra vosso sangue Poderoso e forte Aquelas prisões Dos laços da morte Seja o vosso braço O libertador Das almas que penam Em tanto rigor Por vós finalize Jesus soberano Nessas tristes almas A pena do dano Peçamos a Deus A eterna luz Para os que já dormem Em Cristo Jesus Ouvi meu bom Deus O deprecatório Em favor das almas Lá no purgatório Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Senhor nosso Amém Amém Vésperas Sede em meu favor Bem como as securas De Deus De Deus para as almas Lá no purgatório Lá no purgatório Ave Maria Sua unigênito Completas Completas Converta-nos Deus a nós Todos juntos Para sufragarmos Os fiéis Os fiéis defuntos Sede em meu favor Salvador do mundo E das almas santas Do lago profundo Nós vos pedimos Pronta salvação Preferindo aquelas Da nossa intenção Para que por vós Jesus sumo bem Elas já descansem Para sempre Amém Deus vos salve Deus vos salve esposo Das almas fiéis Que estão padecendo Tormentos cruéis Mesmo assim Vos amam Em tal padecer Sem aqueles toques Do doce prazer Como as virgens loucas Foram imprudentes Perdoai as suas Ações negligentes Celebrai depressa As núpcias eternas Com aquelas almas Humildes eternas Olhei compassivo Para as fadigas Dessas que não são Vossas inimigas Conduzi-as logo A feliz herança Da vossa suprema Bem-aventurança Transportai-as já Sem mais dilação Para os tabernáculos Da eterna cião Por vós gozem elas Sem maior detença Dos doces efeitos Da vossa presença Peçamos a Deus A eterna luz Para os que já dormem Em Cristo Jesus Ouvi meu bom Deus O deprecatório Em favor das almas Lá no purgatório Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus E nossa mãe Rogar por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Oração Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso Supremo dominador Dos vivos E dos mortos Pelos merecimentos Infinitos Do vosso Unigênito Filho E também Pelos grandes Merecimentos Da sempre Virgem Maria Sua mãe E por todos Os merecimentos Dos bem-aventurados Concedei propício Perdão Das penas Que merecem As almas Dos fiéis Defuntos Pelas quais Fazemos Estas preces Para que livres Do purgatório Possam gozar Da eterna glória Por todos Os séculos Dos séculos Amém Oferecimento Nós vos oferecemos Ó bom Deus propício Pelas tristes Almas Este breve Ofício Vós que sabeis Tudo Quanto nós Pensamos Bem sabeis Quais almas Hoje sufragamos Participem Todas Por vossa bondade Conforme a justiça E a caridade Para que só por vós Jesus sumo bem Em paz Já descansem Para sempre Amém Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Salmo 129 e 130 De Profundes Dos profundos abismos Clamei a vós Senhor Ouvi Senhor A minha oração Dai ouvidos Atentos A voz Da minha súplica Se observar De Senhor As minhas maldades Quem Senhor Poderá subsistir? Mas em vós Se acha propiciação E pela vossa lei Usem vós Senhor A minha confiança A minha alma Está confiada Na vossa palavra A minha alma Espera no Senhor Desde a vigília Da manhã Até a noite Espera Israel No Senhor Porque no Senhor Está a misericórdia E nele A copiosa Redenção E ele mesmo Remirá Israel De todas as suas Iniquidades Dai-lhe Senhor O eterno descanso Entre os esplendores Da luz perpétua Descanse em paz Amém Ladainha de Nossa Senhora Libertadora Das almas do purgatório Senhor Tende misericórdia De nossos irmãos falecidos Especialmente Aqueles que mais precisam Da sua misericórdia Cristo Tende misericórdia De nossos irmãos falecidos Especialmente Aqueles que mais precisam Da sua misericórdia Senhor Tende misericórdia De nossos irmãos falecidos Especialmente Aqueles que mais precisam Da sua misericórdia Maria, Filha do Eterno Pai, ajudai nossos falecidos. Maria, Mãe do Salvador dos Homens, ajudai nossos falecidos. Maria, Templo do Espírito Santo, ajudai nossos falecidos. Maria, escolhida por Deus desde toda a eternidade, ajudai nossos falecidos. Maria, cantada pelos profetas, ajudai nossos falecidos. Maria, aurora do Sol da Justiça, ajudai nossos falecidos. Maria, Virgem sem pecado, ajudai nossos falecidos. Maria, cujo corpo não sofreu a corrupção do sepulcro, ajudai nossos falecidos. Maria, revestida da glória de Jesus, ajudai nossos falecidos. Maria, cujo trono é próximo ao de Jesus, ajudai nossos falecidos. Maria, Rainha dos Anjos, ajudai nossos falecidos. Maria, Rainha de todos os santos, ajudai nossos falecidos. Maria, Rainha do Céu e da Terra, ajudai nossos falecidos. Maria, dispensadora da graça divina, ajudai nossos falecidos. Maria, penhor de salvação para aqueles que te invocam, ajudai nossos falecidos. Maria, cujo nome inspira a confiança, ajudai nossos falecidos. Maria, cuja mão sempre abençoa, ajudai nossos falecidos. Maria, imagem do coração de Jesus, ajudai nossos falecidos. Maria, modelo de vida interior, ajudai nossos falecidos. Maria, modelo de submissão à vontade de Deus, ajudai nossos falecidos. Maria, modelo de todas as virtudes, ajudai nossos falecidos. Maria, honra da humanidade, ajudai nossos falecidos. Maria, a quem não imploramos em vão, ajudai nossos falecidos. Maria, que salvou o menino Jesus da fúria de Herodes, ajudai nossos falecidos. Maria, que partilhou os sofrimentos do Salvador do mundo, ajudai nossos falecidos. Maria, que acompanhou Jesus no Calvário, ajudai nossos falecidos. Maria, que nos ofereceu o Seu Filho para a nossa salvação, ajudai nossos falecidos. Maria, cujo coração foi transpassado por uma espada de dor, ajudai nossos falecidos. Virgem compassiva, ajudai nossos falecidos. Mediadora da paz entre Deus e os homens, ajudai nossos falecidos. Nossa advogada com Deus, ajudai nossos falecidos. Fonte de vida, ajudai nossos falecidos. Protetora dos órfãos, ajudai nossos falecidos. Refúgio dos pecadores, ajudai nossos falecidos. Ternura de Deus para os moribundos, ajudai nossos falecidos. A esperança dos desesperados, ajudai nossos falecidos. Porta do céu, ajudai nossos falecidos. Providência dos miseráveis, ajudai nossos falecidos. Consoladora dos aflitos, ajudai nossos falecidos. Nossa Senhora da Consolação, ajudai nossos falecidos. Nossa Senhora da Misericórdia, ajudai nossos falecidos. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ajudai nossos falecidos. Nossa Senhora Libertadora das Almas do Purgatório, ajudai nossos falecidos. Nossa Senhora da Esperança, ajudai nossos falecidos. Nossa Senhora de Montlignon, ajudai nossos falecidos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-os, ó Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-os, ó Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, concedei aos pobres defuntos o descanso eterno. Santa Mãe de Deus, venha auxílio dos nossos falecidos. Para que sejam dignos das promessas de Cristo. Oração Senhor nosso Deus, por intercessão da Virgem Maria, redentora das almas abandonadas do purgatório, distribua sobre nossos irmãos e irmãs falecidos sua misericórdia. Dê-nos a graça, que possamos perseverar no caminho para a vida eterna, onde estaremos unidos em seu amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Mensagem de Santa Filomena, nas aparições de Carapicuíba, do dia 21 de outubro de 2014. Ouçamos. Renato, amado meu, eu, Filomena, tua amiga e grande intercessora, te falo hoje em nome do Senhor e da Santíssima Virgem Maria. E te comunico esta mensagem extraordinária, em favor das santas almas que se encontram no purgatório. Renato, revela as almas que é meu desejo e que assim o Senhor me concedeu, que todo dia 10 as almas recitem a hora das almas unidas a mim, em favor das santas almas do purgatório, para seu maior proveito e benefício. Escolhi o dia 10, devido a ter sido concebida para a vida neste mundo, no dia 10 de janeiro. E mais tarde, por ter nascido para o céu neste mesmo dia 10, só que ao mês de agosto, em testemunho de amor a Jesus e a Santa Fé Católica. Prometo que estarei estreitamente unida aos que rezarem a hora das almas, extraordinariamente no dia 10 de cada mês, e que eu mesma recolherei estas orações e as unificarei as minhas, para por este modo libertar muitas almas e dar alívio a tantas outras. Neste dia, prometo descer do céu ao purgatório com uma armada de anjos, eu mesma, para libertar as almas e conceder-lhes alívio, estimulá-las a suportarem os sofrimentos e enchê-las de alegria e júbilo a minha vista, que as servirá de espelho perfeito, para que estas possam vislumbrar, visualizar a glória que as espera no paraíso. Nesses últimos tempos, nós, os santos, temos ido a todas as partes, dar auxílio à Igreja, exercendo assim a comunhão dos santos. E por uma grande ação e liberalidade de Deus, nosso Senhor, e de sua infinita misericórdia, temos acompanhado Nossa Senhora, não só em suas aparições sobre a terra, e mesmo temos ido com ela, descido com ela a socorrer e dar alívio às pobres e santas almas do purgatório. Rezai sempre, lembrai-vos das palavras de Maria Santíssima por ocasião de suas aparições em Fátima, com relação ao grande número de almas que diariamente se lança ao inferno para a condenação eterna. Esta oração, que está voltada não só aos pecadores deste mundo, mas ainda mais especialmente às almas santas do purgatório, tão carentes e necessitadas de misericórdia e abrazadas nas chamas do desejo de ver e possuir a Deus. Que este meu desejo, por graça do Senhor, seja atendido por todas as almas, rezando também a hora das almas em todo o dia dez. Prometo ainda a estas almas que assim o fizerem, alcançar junto aos tronos do Senhor, de Maria Santíssima e São José, todas as graças para a sua santificação e perseverança em estado de graça e na verdadeira fé. Eu, Filomena, hoje te falei, Renato, meu amado amigo e um dos meus mais caros devotos, e te abençoo hoje, de Munhano de Cardinale, ar, e daqui deste lugar tão amado por mim e pelo Senhor, as aparições de Carapicuíba, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, Renato. A paz. Salve Rainha pelas almas do purgatório. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, não só neste vale de lágrimas, mas ainda no lugar de nossa expiação, salve. A vós clamamos, Consoladora dos aflitos, a vós suspiramos, gemendo e chorando por nossos irmãos, que sofrem no purgatório. Esses vossos olhos misericordiosos, vou ver a eles, advogar na nossa, e lhes mostrar Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Isto vos rogamos encarecidamente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Intercedei pelos mortos, Santa Mãe de Deus, para que entrem na alegria das promessas de Cristo. Amém. Formosa és, Rainha Imaculada, Fragrante luz, aurora divinal Se os olhos meus um dia te ouvidarem Ó mãe, então, recorda-te de mim Quero morrer cantando os teus louvores Vão ao chinó, que expira o pôr do sol Quando partei da minha pobre reira Te cantará, meu triste coração Formosa és, ó mãe imaculada O próprio Deus te fez primor sem pá O beijo do sol, o brilho insuperável O esplendor dos astros a brilhar Quero morrer cantando os teus louvores Vão ao chinó, que expira o pôr do sol Quando partei da minha pobre reira Te cantará, te cantará, meu triste coração Formosa és, ó filha do teu filho Por ele ornada de eterno cantor De uma virtude do mundo sem galã Para hospedar o filho teu Jesus Quero morrer cantando os teus louvores Qual o chinó, que expira o pôr do sol Quando partei da minha pobre reira Te cantará, meu triste coração Formosa és, ó esposa sempre pura Porta e ardente do divino amor Teu coração, teu sol divino aquece E a terra, a vida é fonte perenal Quero morrer cantando os teus louvores Qual o chinó, que expira o pôr do sol Quando partei da minha pobre reira Te cantará, meu triste coração Oração de Santa Gertrudes Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue De vosso divino Filho Jesus Em união com todas as santas missas Que hoje são celebradas em todo o mundo Por todas as santas almas do purgatório Pelos pecadores em todos os lugares Pelos pecadores na Igreja Católica Pelos pecadores em todas as outras igrejas Pelos de minha casa e de meus vizinhos Amém Oração pelas almas do purgatório Ó Deus de bondade e de misericórdia Tende piedade das benditas almas dos fiéis Que estão sofrendo e que padecem no purgatório Aliviai as suas penas Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno E fazei nascer para elas a luz perpétua Pelos merecimentos infinitos do vosso divino Filho Jesus Pela sua encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição Dá-lhes o descanso eterno E a graça de contemplar eternamente a vossa face Pelos grandes merecimentos de Maria Santíssima Mãe de Deus e da Santa Igreja Pelas suas dores e lágrimas maternais de sangue Derramadas por nós Em perfeita união ao mistério redentor de Cristo Dá-lhes a vida e abrilhes a porta do céu Pelos grandes merecimentos de São José Vosso servo virginal e singular Pelos seus trabalhos e obediência completa Ao projeto a ele confiado Nós vos pedimos Dá-lhes as almas das nossas irmãs Que padecem no purgatório A graça de eternamente gozar de vossa presença Revisão plena no céu Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai pelas almas do purgatório São José Rogai pelas almas do purgatório São Miguel Arcanjo Rogai pelas almas do purgatório São João Batista Rogai pelas almas do purgatório Santa Catarina de Gênova Rogai pelas almas do purgatório São Nicolau de Tolentino Rogai pelas almas do purgatório Santa Gertrudes de Elta Rogai pelas almas do purgatório São João Bosco Rogai pelas almas do purgatório Santa Úrsula Rogai pelas almas do purgatório Santa Francisca Romana Rogai pelas almas do purgatório Santo Odilon Rogai pelas almas do purgatório Santa Mônica Rogai pelas almas do purgatório Santa Matilde Rogai pelas almas do purgatório São João Maria Vianney e Santa Filomena Rogai pelas almas do purgatório Todos os santos e anjos de Deus Rogai pelas almas do purgatório Terminamos a Santa Hora das Almas na presença de Deus e de toda a Santa Igreja na comunhão dos santos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve José Salve Maria